Seguinte, como que o basquete entrou na sua vida? Conta pra gente. Então, o basquete ele sempre esteve presente na minha vida porque eu sempre gostei muito de esporte. Desde pequenininha eu fazia todos os esportes, então eu gostava de jogar futebol, basquete, vôlei, handball. Teve a primeira vez na minha escola que eu fui a líder do grupo, a gente fazia a olipete. O olipete é um grupo de escolas que vão fazendo todos os esportes. Então, tipo assim, você tem a escola, escolhe tal grupo lá pra representar a escola e você vai fazendo todos os esportes nesse local. Entendi. Que eu acho que é na USP, inclusive. E aí eu fui a única menina e fui a líder, né? Então, tipo assim, a gente ganhou todos os esportes. Então, tipo, dava assim, a gente ganhou futebol, vôlei, basquete e isso aqui, então eu sempre amei muito. Só que aí quando eu vi que o basquete ele tem um envolvimento muito forte com o rap, com a música, com o estilo e com o mundo preto, eu falei, pronto, já sei qual esporte que eu gosto mais. Então, eu comecei a pesquisar mais, comecei a ver, principalmente o basquete nos filmes. Então, todo filme que falava de rap, ou os caras estavam rimando em quadra, ou eles estavam dançando break na quadra, grafitando na quadra, então era muito presente. E eu comecei a cantar com seis anos de idade, né? Cantar rap. Então, eu aprendi, né? Eu fiz um projeto que se chamava Futuro do Hip Hop e lá eu aprendi sobre a história do MC, que o MC significa mestre de cerimônia. Então, a galera achava, mas você é cantora de funk, porque você é MC? Mas o MC veio da cultura hip hop, né? Eu aprendia sobre o grafite, sobre o DJ, sobre o break e via que, tipo, meu, dá pra misturar os dois. E aí, começou a entrar. E aí eu fiz escolinha de basquete, né? É, então, você falou da escolinha de basquete. Onde você fez? Mas a escolinha de basquete que eu fiz, eu já era grande já. Então, antes eu focava mais no futebol, quando eu era pequena, né? Na minha idade eu era mais... Tá, mas vamos lá. Pequena, que idade? Grande, que idade? Não, porque a gente já tá falando com ela. Eu esqueci desse detalhe, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 19. E aí, você tem quantos anos de carreira? 11 anos de carreira. Entendeu? Entendeu, gente? Mas é muito legal, porque isso é muito o que é também as pessoas que praticam esporte. Sim. A carreira começa muito cedo. Comece? Começou com quantos anos? Eu comecei com 8 anos. Então. A jogar basquete, né? Também escolinha. Aí, mais ou menos assim, também fazia isso. Futebol, karatê. Isso, a gente vai fazendo tudo. Só que daí eu era um pouquinho mais alto de todo mundo. Basquete deu uma destacada. Aí, fui embora, né? Então, esse era o problema. Eu não era mais alta que ninguém, né? Então, eu falava, ah, vou fazer basquete. Mas o esporte te deu outras coisas também, né? Deu, então. O basquete, pra mim, o esporte, principalmente, era o hobby, né? Então, eu fazia mais porque eu gostava. Então, eu amava cantar. Mas eu sempre gostei muito de esporte. Sim. Daí, eu fiz com 15 a 16 anos que eu fiz escolhinha de basquete, né? E aí, se chamava Estrelas do Basquete. Era um projeto muito incrível que tinha grupo de liderança em inglês. E aí, né? E tinha muito contato com a NBA também. Então, eles traziam os jogadores pra gente conhecer. Então, no dia da liderança, a gente aprendia a liderar um grupo ou liderar uma empresa. Então, a gente tinha que criar eventos e movimentos pra ajudar a comunidade, sabe? Então, tipo, ai, está em falta. Vamos criar essa basquete. Então, tipo assim, misturou muito, sabe? Essas ações. E o basquete, eu gostei bastante. No começo, eu falei, meu, eu sou baixinha. Fudeu, eu não vou conseguir jogar. Só que eu era muito ágil ali. Então, eu fiquei meio como pivô e fazia, passava muito rápido a bola. Eu sempre fui muito boa de defesa. Então, meu, eu sempre fui muito ágil na defesa. Às vezes, as pessoas estavam moscando com a bola. Eu, pum, roubava a bola. Entendeu? Esse era o meu forte. E eu sempre dava o meu melhor real, assim, sabe? E aí, fui meio que estragando o meu joelho, estragando o meu joelho. E aí, eu lembrei que eu era cantora, não jogadora de basquete. E como é que faz, né? No palco também, não dá. Aí, acabou. Aí, era um ano e meio, né? Esses estrelas do basquete. E aí, parei de jogar mesmo, né? E aí, só que depois veio uma proposta de eu entrar no 3x3. Com as meninas do basquete. Isso. Aí, nesse 3x3, a gente jogava menina contra menina mesmo, né? Na quadra e tal. E eu tinha um time do estrelas do basquete. Então, a gente meio que jogava e tal. Meu, a primeira vez a gente ficou em segundo lugar. Segundo lugar, assim, e eu precisei estudar. Porque eu nunca tinha visto falar de 3x3. É uma modalidade nova. A bola é diferente. É, tipo... As regras. As regras são diferentes. Nossa, vale uma dúvida. Virou modalidade olímpica. Mas eu acho que ele é muito mais ágil. E eu acho que ele é muito mais... É uma cesta só. É, assim... Ele é mais dinâmica... Muito diferente, né? Porque, assim, o 5 contra 5 é na quadra toda. Então, você tem até treinamentos diferentes. Totalmente. Então, você tem que estar preparado. Porque é um jogo que, praticamente, você não para. Na quadra toda, eventualmente... Você dá uns miguezinhos. Saiu um contra-ataque. Você fala, já vai fazer a cesta. Eu não vou, não. Fico aqui e tal. Tá tranquilo. No 3x3, você dá um miguezinho. O cara fez a cesta. É, não. E é pegado, né? É pegado. E é assim, é correria. Total. Daí, eu fiz 3x3. É a primeira vez que a gente foi em segundo lugar. E depois, fomos de novo e ganhamos em primeiro lugar. E aí, eu falei, caramba, eu gosto bastante de basquete. E, principalmente, quando a gente traz esse esporte feminino, né? Todos os esportes que eu fiz na minha vida, eu sempre levantei essa pauta. Então, eu consegui, tipo assim, quando eu fazia futebol, eu consegui criar, tipo, uma... Dentro da minha escola, é um futebol feminino. Porque, tipo, as meninas só ficavam segurando a bolsa dos meninos, ou ficavam só assistindo. Nossa! E eles não deixavam a gente jogar. Então, chegou um dia que, tipo, eu falei, mano, vamos no meio da quadra. Se não deixar jogar, a gente não sai. Daí, a gente entrou na quadra. Foi menino contra menina. Depois, eu falei pro professor de educação física, a gente tem que ter o futebol feminino. Daí, foi pautas e pautas, tal. Conseguimos ter futebol feminino. Só que as meninas não tinham os tênis apropriados. Porque os pais não dão chuteira. Eles não dão bola de basquete. Eles não dão blusas de basquete. A gente não é ensinada a ter o esporte na nossa vida. E aí, eu fui lá com a Nike. Eu já tinha uns trabalhos com a Nike que eu tinha feito e tal. Mas no mundo da música, eu falei, tem um futebol feminino. As meninas não têm chuteira pra jogar. A gente precisa de chuteira. Cara, chegou na minha escola, o caminhão é cheio de chuteira pras meninas. Elas choraram. Então, mas isso que você falou é muito legal. Porque a questão da possibilidade da menina estar. Porque às vezes a gente fala, a menina nunca quer estar. Mas aí você fala, mas tem espaço? Mas tem lugar? Mas incentiva, né? Mas incentiva. A quadra tem a permissão pra... Não permissão, mas assim, se os meninos pegam a quadra, tem duas horas, os meninos ficam duas horas jogando, sabe? Vai a merda, entendeu? Tem que parar e tem que tirar os caras e tem que colocar as meninas pra jogar.